Eu estou aqui na frente do Hospital das Clínicas em São Paulo, que recentemente apareceu na lista dos 250 melhores hospitais do mundo. Uma eleição que foi feita pela revista americana Newsweek. Nós aqui no Brasil costumamos ser muito críticos em relação ao nosso Sistema Único de Saúde, o SUS. Talvez críticos demais. Claro que é importante termos essa vigilância sobre a prestação dos serviços. Mas também temos que entender melhor a complexidade do problema. Valorizar e utilizar o que nós construímos até hoje. E não foi pouca coisa, não, em pouco mais de 30 anos. O Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, o HC, como é chamado aqui, foi melhor avaliado do que hospitais japoneses, do que o King's College Hospital de Londres, do que diversos hospitais americanos, entre eles o Hospital de Dallas, que é um hospital grande. Em parceria com uma empresa de análise de dados chamada Statista, a publicação norte-americana avaliou 2.300 hospitais em 28 países. Ou seja, o HC está entre os 10% melhores. Isso devia ser motivo de comemoração. No entanto, não passou de pequenas notas na nossa empresa. Na abertura dos Jogos Olímpicos de 2012, os ingleses colocaram no centro do gramado a sigla NHS, o National Health System, que é o equivalente ao SUS na Inglaterra. Uma enorme demonstração de orgulho pelo que eles conseguiram construir como sociedade. É disso que se trata. Entender o SUS como algo que pertence à sociedade brasileira. E que sim, nós temos muitos motivos para ter orgulho. Nós temos vários serviços de excelência que são oferecidos pelo Sistema Único de Saúde. Nós temos o maior programa de imunizações gratuitas do mundo inteiro. Temos o maior programa de transplantes de órgãos. Você sofre um acidente em qualquer cidade brasileira, alguém liga para o resgate e ele aparece. As pessoas acham que a ambulância caiu do céu ali. É o SUS chegando até você. Nós temos o programa de tratamento da AIDS, tratamento da infecção pelo HIV, que revolucionou o tratamento da AIDS no mundo inteiro. E isso, qualquer brasileiro tem direito a esse tipo de serviço. Na verdade, nós temos um programa de saúde que atende, teoricamente, a todos os brasileiros. É fácil fazer isso? Criar um sistema que atenda 200 milhões de pessoas? Claro que há defeitos, claro que há incertezas, claro que há uma certa desorganização em várias áreas. Mas nós temos que pensar que nós, no Brasil, temos que ter orgulho de um Sistema Único de Saúde com essa abrangência. Durante este ano, em parceria com a Organização Mulheres do Brasil, o nosso portal vai fazer uma cobertura do nosso Sistema de Saúde. Vamos informar sobre a disponibilidade de serviços, valorizar as conquistas e analisar os pontos problemáticos, conversar com especialistas e propor ações alternativas para resolvermos as áreas que ainda não funcionam bem ou que podem ser melhoradas. Nós convidamos você para acompanhar esse conteúdo semanal conosco e interagir nos comentários.